Vídeo novo começando Corinthians e Botafogo Vamos aqui já subindo o escadão Vamos ao setor sul Jogo importante hein Jogo 5 da tarde, sabadão Dá pra sair e tomar um gelo ainda Os camarada aí Que botidão é Pagui da hora Se inscreve aí no canal Que esse mês vai ser pesado hein Quinta-feira que vem já tô com o ingresso comprado Corinthians e Fluminense aqui Dia 29 Ingresso comprado Sentido Rio de Janeiro, Maracanã Nosso primeiro vlog aí Fora da arena Sentido Maracanã Então já se inscreve aí no canal Vamos ver o palpite dos caras ali Pra mim Corinthians e Botafogo Eu vou de 2 a 0 2 a 0 Corinthians Corinthians sempre Vamos ver quem vai fazer os gols Bozzelli Bozzelli vai entrar titular hoje E Everaldo E aí Cleito, quanto hoje? 2 a 0 Meu palpite 2 a 0 Quanto aí chegado? 2 a 0 2 a 0 Então fechou mano Bozzelli e Everaldo Arena Ronaldo Vamos lá, Setor Sul Já estamos dentro Setor Sul Olha o camarote Fielzoni aí A hora O time nem entrou em campo ainda Já estamos dentro Já estamos dentro A gente conseguiu arrumar uns 3 lugarzinhos aqui perto do gol 36 mil vendeu antecipado Mano, acho que vai dar uns 38 mil hein E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL